Uma mulher foi atropelada por um micro-ônibus no Tancredo Neves, zona leste aqui da capital. Foi ontem à noite. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção, desceu uma ladeira e atingiu a vítima. Ele só parou depois de invadir uma distribuidora de bebidas. Segundo testemunhas, o micro-ônibus estava em alta velocidade. A mulher foi atendida no local pelo SAMU, levada ao pronto-socorro Platão Araújo e liberada ainda na noite de ontem. O caso foi registrado no 14º DIP. O motorista prestou o depoimento e foi liberado. E olha, o setor de serviços, que ainda não tinha sentido muito a crise, teve uma queda no faturamento ano passado. Nos salões de beleza, por exemplo, o movimento diminuiu muito. Movimentado. Não tem sido fácil manter assim. Promoções e descontos atraíram a clientela. Foi a receita para driblar a crise. Nós começamos a fazer mais pacotes, fazer promoção para pacote família, mãe e filha. Atrair um público maior para que eu não pudesse sentir a crise. Maíra precisou fazer isso porque o movimento nos salões de beleza caiu do ano passado para cá. Mas não foi só nos salões. Nos consultórios também. Janeiro e fevereiro foram meses de poucas marcações de consultas. Essa fonoaudióloga aproveitou o tempo mais vago para investir em capacitação. A gente aproveita para se reciclar, fazer outros cursos. A gente não pode parar no tempo. A tecnologia está aí. A gente tem que estar aprimorando sempre. E aproveita também para dar orientação nas escolas. Aqui em Manaus nós temos pacientes inseridos em escolas normais, regulares. Para este economista, o setor de serviços foi o que mais demorou a sentir os efeitos da crise. Ele fechou o ano passado com uma queda de 5% no país e que chegou a 13% no Amazonas. E ainda por cima é a segunda queda consecutiva. Em 2015, a retração foi de 3,6%. Esse efeito da crise se deve por determinados fatores, entre juros altos, inflação. E há consequências de final de ano e começo de ano. Ano passado foram os transportes que puxaram para baixo o desempenho do setor. O Amazonas teve o segundo pior desempenho do país porque tudo depende da indústria. Se a produção vai mal, o segmento também sente. Mas essa retração da indústria, esse aumento do desemprego, faz o consumidor ficar cauteloso. Então quem ia toda semana está intercalando de duas em duas semanas. Quem levava a filha, digamos, para o salão, resolveu agora se vai a filha, a pessoa não vai. A saída é investir em atrativos para o consumidor. Foi o que fez dona Francinete manter as idas ao salão. Dá para vir, de vez em quando, vem de dois em dois meses, três, mas é muito bom. E o uso de remédios vencidos pode causar intoxicação, risco que muita gente desconhece. O perigo está justamente naquela farmacinha que muita gente tem em casa. Na farmacia emergencial da casa de Edivânia tem de tudo. E a Alice até sabe de qual usa mais. Chalope e tudo. Você toma tudo? É. Acha ruim? Não. O motivo de ter essa opção emergencial em casa, a dona Edivânia explica. Me preocupa em ter em casa um remédio para uma febre, porque às vezes a gente, e até o pronto-socorro, fica mais difícil. Então a gente já tendo algo que já foi passado anteriormente pelo médico, resolve a situação de uma maneira mais rápida. E a necessidade de ter os remédios guardados obriga a professora a sempre olhar a validade. É uma das principais preocupações nossas, de olhar sempre a validade. Mas a família Noronha não é a única a guardar remédios em casa. Nas ruas encontramos muita gente que faz isso. Eu sempre ando com medicação na bolsa. Tem que ter, senão na hora da dor de ver só está sozinho, aí vai ter que ir para o remédio. O perigo é que muitas vezes o medicamento pode vencer o período de validade. E ninguém se dá conta disso. Para os especialistas na área da saúde, consumir o medicamento com prazo de validade vencido pode oferecer riscos à saúde. De acordo com o sistema de informação toxicológica, 28% das intoxicações ocorrem em casa. A sobra desse medicamento pode levar a vários problemas. Um deles é a exposição desse medicamento a crianças, né? E também a guarda desse medicamento, ela pode ser mal condicionada e vir depois não ter efeito nenhum. E acaba ficando um acúmulo de produtos que podem gerar um risco. O Conselho de Farmácia também orienta os profissionais no atendimento ao consumidor. Principalmente na hora de consumir o medicamento. O que o Conselho faz? Ele atualiza com palestras, com pós-graduações, com parcerias de outras instituições para que o farmacêutico sempre tenha a informação precisa para levar ao paciente. Dona Ruth sabe dos riscos, por isso olha tudo antes de comprar. A data de fabricação é o dado de vencimento, que é o mais importante. Mas cuidado! Como falamos anteriormente, a atenção não precisa ser direcionada só para o prazo de validade, mas também na forma de guardar, principalmente em casa. Depois de abrir a embalagem, guardar por no máximo a metade do período de validade exposto pelo fabricante. Em locais secos e arejados, ao abrigo de luz, que não seja do sol. Evitar deixar na cozinha ou banheiro por causa da variação de temperatura. Tarefa difícil, mas que conta muito na hora de reutilizar os remédios. Daqui a pouco, depois de esperar quase uma semana em Manaus, haitianos abandonados por companhia aérea começam a embarcar. E mais 60 quilos de drogas são apreendidos na zona norte de Manaus, é já já. E mais 60 quilos de drogas são apreendidos na zona norte de Manaus. O que é isso?